HAHA! Salve-nos então aí a item shop. Hoje supostamente vamos ter ali o Dot. Uh, mística! Mais uma skin! Ok, a loja de itens! Uh! Olha a vitória! Finalmente! A vitória finalmente chegou! A vitória! A vitória! Eu sabia que a vitória vinha! A vitória! Saudações! Net-paváticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube! Estamos aqui com item shop update do Fortnite! Portanto estamos aqui com a vitória! Demorou! 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 Portanto este skin vai ficar até o próximo grande update! Que irá trazer então Shilk como boss! Irá trazer então também o Fortnite Merge 2020! E também irá trazer skins de Halloween novas! Portanto agora estão a sair as antigas! Neste momento a vitória é uma das novas! Exatamente com com aquele cor de laranja que saiu logo de início! Portanto a vitória! Caçador de Vampires do Velho Oeste! Vai fazer par com a Calamidade! Não é? Par de conjunto Caçador Noturno! Um jogo desde o capítulo 2 temporada 4! Muito fixe! Temos aqui a vitória! Tem estilos próprios! Uh! Grande vitória meu! Grande vitória! Muito nice! Que grande vitória! Mas muito fixe! Yeah! Portanto o estilo é só sem e com chapéu! Está muito fixe! Temos também aqui embutido de alho! Aprovado para o Tumulus! No jogo desde o capítulo 2 temporada 4! 1200 V-Bugs! Temos aqui a estaca e a espreita! Não é? Portanto o machado e a estaca! Muito fixe! Uma piqueta muito bacana! Nada melhor para uma boa noite de caça! A parte do conjunto Caçador Noturno! No jogo desde o capítulo 2 temporada 4! Não é? Muito fixe! Muito fixe! Era disparado já! Pelo menos há 2 ou 3 dias que ia andar a fazer também o melo dela! Sai agora! Fixo! 500 V-Bugs aqui também a picadeta! Finalmente! Temos aqui o ponto zero! Mais uma skin a voltar para a loja! Mais uma rodadela! Portanto! Continua cá! Que é que o helicóptero apareceu em grande! Portanto a skin fica muito fixe! Mistura-se bastante bem com a água! Isto é uma das skins lendárias! Se não a primeira skin lendária que apareceu depois do Black Hole! Não é? Da temporada virada de capítulo! Digamos assim! Portanto! Tudo ou nada! A parte do conjunto ponto zero! Aí está! É uma skin que se mistura bastante bem com a água! Pessoal! Ao longe! Vocês não conseguem ver esta skin! Depois! Tem aqui também a mochila! Que é basicamente o Black Hole! Não é? 2.000 V-Bugs! O Peixoto Atlantis está de volta! Não é? Isso pode significar que a princesa pode vir a caminho! Ou esteja guardada para algum torneio! Algum bundle! Alguma coisa do género! Porque para vir para o jogo teria que haver um castelo no mesmo! Não há! Há aquela cena ali dos corais! Mas... Pá! Não sei! Não é? Não sei! E temos aqui a escama titânica! Portanto! Tem ali as adagas! O Peixoto vai pegar as adagas à mochila! Não é? Muito fixe! As adagas são estas! 800 V-Bugs! Muito fixe! Pá! É um regresso também ao shopping! O Castor! Com a mochila enfeitiçada! Pá! Ele tem estilos diferentes! Tem agora também do fogo! E também do gelo! Não é? Então... Vários estilos! Depois temos o fogo! É uma skin que normalmente vem sempre para a loja! Pá! Muita gente a deve tirar! Ou muita gente não a deve comprar! E eles metem as da skin! Mas pronto! Encher de conteúdo é que é necessário! Mochilas NETCHOKS! Portanto! Está muito fixe! Está uma skin bem atlética! Uh! Ufa! 200 V-Bugs! Temos também aqui o lança-feitiço! O cajado é então do Castor! Parte do conjunto também! Artes Arcanas! 800 V-Bugs! Estas dos variantes! E custam 800 V-Bugs! Buena fixe! Depois temos o K-Pop! Também saiu na temporada de 6! Muita gente gostava bastante de executar este emulto! Quando ganhava uma partida! Temos o Futsack! Ui! Oh yeah! Também está muito fixe! Continua cá a cortareta carinhosa! A cintilação carinhosa! E o nosso carinhoso! Que é o nosso urso! Aqui! A fazer figurinha de urso! Zombie e tal! Também continua cá o rato! Com o seu estilo fantasmagórico! Aqui do Kevin! Estilo assim de Munique do Halloween! Com a mochila também! Pump Cat! Continua cá a nossa quebra-queixo! Muito fixe! Também! Uma skin bastante bacana! Nice! Temos aqui a unidade de contenção! 1200 V-Bugs! Temos aqui as grudentes! Continua cá também a asa delta viscosa! Esta tal asa dá para assim! Depois também o grudinho! Que é uma skin para meus amigos! Vou só mostrar o helicóptero! Porque vou mostrar sempre! Mas então aqui o helicóptero! Nice! Esta skin é um bocadinho baseada! Baseada! Não é bem baseada! Mas é parecida a um personagem do Beetlejuice! Se vocês conhecem! Conhecem o Beetlejuice! É muito parecida a um personagem do anime! Do filme! Dos comics! Etc! E esta picareta! Muito nice! E temos então aqui estes 4 itens do Halloween! Que vão ser substituídos brevemente! Consoante o avançado dos dias! Com as novas skins! E temos então aqui! E temos então aqui a vitória que foi então adquirida! Pessoal! Eu não vou jogar mais! Eu vou ter que me deitar! Como é que ela está a dizer que a bronquista voltou? Esta skin tem um bug! Eu não consigo transformar esta skin! Já! Pronto! Está mais bonita agora! Já! Muito melhor! Muito melhor! Pessoal! Vou terminar então este live stream! Tivemos aí com Fall Guys! A nova temporada começa no dia 8 de Outubro! Tivemos então aí a terminar alguns desafios para ver se avançávamos! E conseguimos então alguns itens ainda do passe da Season! Conseguimos 2 itens! Buera fish! Tivemos aí com Call of Duty! A ver os mapas novos da nova temporada 6! Que tem então no Warzone! Todo aquele rodapé do Metro! Em que tu abres a porta do comboio! Se fores no comboio! Numa estação qualquer! Numa barragem qualquer! E és rebentado logo com C4! Porque está toda a gente à espera que tu saias do comboio para te roubar a loot! Mas pronto! É engraçado! Tem novos mapas competitivos! Multiplayer! Também está fixe! Vamos ter a beta do Cold War! Open beta! Na Play 604! Já no próximo dia! 10 a 12! No próximo fim de semana! Sexta, sábado e domingo! Joguem! E apreciem o jogo! E se quiserem! Pré-reservem! Para terem direito a alguns acessos antecipados! Nomeadamente no Warzone! E também no Cold War! Temos também o Rocket League! Que está a terminar o evento Lama-Rama! Portanto! Se querem itens! Que ao jogar Rocket League! Desbloqueiam no Rocket League! E vão desbloquear automaticamente! Na vossa conta Epic Games! Do Fortnite! Temos também o Wolverine! Que chegou então ao Fortnite! É difícil para caraças! Mas! Se vocês o eliminarem! Têm uma arma fatal! Uma arma mítica! Que são as garras de adamantio! E conseguem então fazer! Muitos danos! Em estruturas! E nos inimigos! Além de vos darem velocidade! E também vida! Enquanto estão a usá-las! Tivemos aqui a jogar Fortnite! Tivemos a jogar! Para fazer alguns desafios! E fiz o desafio do carro! Fiz o desafio do carro! E desse desafio do carro! Resultou numa vitória real! Portanto! Tivemos também com a loja! Em tempo de shopping! Chegou então! Finalmente a vitória! Que é uma caçadora de vampiros! De vampiros! Nata! E super! Superfix! Portanto! Eu adquiri essa skin! Espero que esteja tudo bem com vocês! Vem mais um dia de escola! Vem mais um dia de trabalho! E amanhã possivelmente fazemos live! Ou não! Mas será que! Certamente vai entrar novos vídeos no canal! Portanto! Eu agradeço a todos os que estiveram aqui! É verdade que eu não joguei com muitos de vocês! Mas adiciono-me aí nas redes sociais! Que estão aí na descrição! Que para vocês não perderem nada! E no Instagram! Faço stories! Com leaks! E notícias! E etc! No Facebook! Costumo ter a ligação! A hiperligação! Para os trailers! De jogos novos! E de serviços! Que saem! Nomeadamente! A beta do Cold War! E também! Do novo! MeForce Speed! Remastered! World Pursuit! Portanto! Está muito fixe! É bom que vocês! Vejam esse trailer! Porque realmente! É um trailer! Que nos dá então! Uma nova visão! Desse jogo! Com tudo! Um bocadinho! Mais! Melhorado! Para as novas gerações! Para a nova geração! E mesmo! Para a Playstation 4! Vamos ter então! Aqui! A finalização! Desta stream! Obrigado a todos! Cuidem-se! 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 Cuidem-se!